Nesta segunda-feira, uma aula inaugural marcou o início do primeiro semestre letivo do mestrado e do doutorado na UFLA. Na ocasião, os 36 anos de pesquisa na universidade também foram comemorados. O evento aconteceu no centro de convenções. Esses 36 anos, eles representam muito em termos institucionais, porque quando foi criado o primeiro, na verdade, dois primeiros programas de pós-graduação na UFLA, em 1975, a partir dessa data, houve um desenvolvimento muito grande, não só do ensino de pós-graduação, mas também da pesquisa científica dentro da instituição. Os primeiros cursos de pós-graduação na UFLA foram o mestrado em agronomia com concentração em fitotecnia e o mestrado em administração rural. Atualmente, a UFLA oferece 20 cursos de mestrado e 19 cursos de doutorado, distribuídos em 20 programas de pós-graduação. Com quase 300 professores e mais de 1.500 estudantes, a pós-graduação garante a qualidade do ensino. O reitor da UFLA explica a importância do mestrado e do doutorado para a universidade. A pós-graduação, primeiro, ela faz com que os professores sejam mais titulados. Então, nós temos a quase totalidade dos professores com doutorado. Com isso, a gente tem um grande número de projetos de pesquisa em desenvolvimento. E a pós-graduação, então, ela é responsável pela equipação de laboratórios, por um grande número de projetos de pesquisa, para acertar, então, a oportunidade de dissertações e teses. E, com isso, a própria graduação ganha e muito. Segundo o presidente da Associação dos Alunos de Pós-Graduação, a situação dos cursos de mestrado e doutorado só tem melhorado nos últimos anos. E o investimento na universidade é a maior razão disso. A luta agora é para que haja aumento nas bolsas de estudo. Nós estamos numa luta junto ao NPG pela questão, realmente, de a bolsa, o acréscimo da bolsa ser proporcional à inflação e aumento do salário. Então, nós tivemos o último aumento da bolsa de pós-graduação, tanto de mestrado como doutorado, a, se eu não me engano, mais de três anos atrás. Então, o que acontece? Todo o mercado, ele está inflacionado. Nos últimos anos, nós tivemos uma inflação muito boa do mercado da economia brasileira. E a bolsa não supriu isso. A primeira aula de 2011 da pós-graduação foi ministrada por um convidado especial, o professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, Francisco César de Sabarreto. Ele, que já foi reitor da UFMG, fala sobre a UFLA. Esses 36 anos de comemoração da pós-graduação é um fato notável, como chamou a atenção o reitor, apropriadamente. A universidade, inclusive, era agora não tanto mais reconhecida pela pós-graduação do que pela graduação. Hoje ela é quase meio a meio, o que é um fato raro. Então, está muito bem dentro do cenário nacional e dentro de Minas Gerais também. As pesquisas desenvolvidas dentro dos centros universitários são fundamentais para a sociedade. Seus resultados podem gerar novas tecnologias ou até mesmo a descoberta da cura e do tratamento de várias doenças. Tudo que a gente tem em volta foi gerado dentro de universidade. Ainda mais tarde, a gente é transformada em tecnologia, conhecimento de tecnologia e daí cai na sociedade, internet, filmadora e assim por diante, o raio-x que faz os nossos exames. Tudo isso tem origem nas pesquisas feitas nas universidades. Segundo o reitor da UFLA, os projetos de extensão têm como um dos objetivos conectar a população e a universidade. A pró-reitoria de extensão tem levado até a sociedade, não só a comunidade de Lavras, da nossa região, mas também de outras importantes regiões do país, os resultados que são aqui gerados. Novos conhecimentos, novas tecnologias e inovação. A Universidade Federal de Lavras promete crescer ainda mais. Segundo o pró-reitor de pós-graduação, professor Alcides Moino Júnior, já existe um projeto para a implantação do curso de mestrado em engenharia de alimentos. Até 2012, a UFLA já deverá ter pelo menos mais um programa de pós-graduação.